Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, a de Tremura das redes sociais e eu tô aqui pra trazer pra vocês hoje a resenha do livro Adultério do escritor Paulo Coelho, literatura brasileira contemporânea. Paulo Coelho é meu escritor preferido e esse livro Adultério tem um valor muito especial pra mim porque eu ganhei um exemplar autografado pelo próprio Paulo Coelho. Olha isso, gente. Vê se eu não venci na vida. Vê se eu não venci na vida. Obrigada, Paulo. Adultério, o que eu posso dizer de Adultério? Eu adorei. É uma leitura muito agradável, muito interessante. É um livro adulto, é uma narração em primeira pessoa. Adultério, o Paulo Coelho escreve com voz feminina, com eu lírico feminino. Aliás, eu adoro porque ele consegue abordar bem a complexidade da alma feminina. Ele conta a história de Linda, uma mulher de 31 anos que vive em Genebra, na Suíça. Ela tem tudo pra ser uma mulher realizada. O marido dela é um dos homens mais ricos da Suíça, tem um casamento perfeito com filhos, tem um emprego que ela gosta, ela é jornalista, é jornalista, trabalha no jornal. Então, ela, digamos assim, é invejada pelas outras mulheres. Então, ela tem tudo pra ser uma mulher feliz. Mas ela, o ponto, a narrativa começa no ponto que ela tá muito insatisfeita com a vida dela. Porque ela, de repente, se descobre meio que sem sonhos. Ela já tem tudo. Então, ela vai sonhar com o quê? Ela não se sente depressiva. Ela acha que ela não está depressiva, a ponto de ter que tomar remédio, de procurar ajuda médica. Mas, ao mesmo tempo, ela não está feliz. É essa coisa da angústia, do vazio. Eu acho que é muito perigoso quando a gente não tem sonhos, né? Quando você realiza tudo o que você quer, aí você vai sonhar com o quê? Então, a Linda, eu acho que ela tá meio que nesse dilema de, e agora? O que eu quero mais da vida? Eu tenho tudo, eu quero o quê? E ela, nesse momento da vida dela, ela encontra um ex-namorado, um político bem-sucedido. E ela vai fazer uma entrevista com ele. Ela é jornalista, trabalha em um jornal, vai fazer uma entrevista com ele. E lá, ele pega no escritório dele, ele pega ela, entendeu? Ele dá um cata, né? Manda ver, assim, eles não chegam a transar, mas tem bastante, tem... Ai, tem que ler. Adultério é um livro adulto, tá, gente? Tem algumas cenas bem... 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 Bem picantes, assim, bem... E... No começo, eu estranhei. Eu fiquei até constrangida de ler, eu não queria ler, eu ficava tímida. Eu falava, gente, mas como assim? A gente tem a tendência a ver o Paulo Coelho, eu, pelo menos, eu vejo o Paulo Coelho, assim, como um guru, um mestre, um guia espiritual. Ele nem gosta que se coloque dessa forma, mas é inevitável. E aí, ele falar de sexo é muito estranho pra mim, foi muito estranho no começo. Ler cenas de sexo, eu ficava até constrangida. Mas, enfim, o que eu acho... Uma vez me perguntaram o que é um livro bom. Eu falei, ah, livro bom é aquele que desperta emoções, né, gente? Quanto mais emoções, melhor é. Então, eu gostei muito, me despertou muitas emoções. Não chega a ser literatura erótica, tá, gente? São poucas cenas que têm descrição de cena de sexo, propriamente dito. Gostoso, depois que eu... Aí, depois eu queria até mais, na verdade, viu? Assim, é um romance de costumes, mostra... É muito legal, é muito interessante você conhecer o dia a dia de uma cidade da Suíça, de Genebra. É uma realidade que a gente não consegue imaginar. Não tem escândalo, não tem político corrupto, não tem o que falar no jornal. E tem uma cena que eu achei muito interessante. Ela e o marido vão correr no parque e deixam os dois filhos sentados no parque com o iPad. E ficam correndo meia hora e, quando eles voltam, as crianças estão lá com o iPad. E você fala, isso, para a nossa realidade, é inimaginável. Mas nem numa cidadezinha de 10 mil habitantes a mãe tem coragem de deixar um filho com o iPad sentado numa praça, num banco, e correr e voltar depois, entendeu? E lá, no entanto, é possível. Porque é outra realidade. Ninguém vai roubar suas crianças, ninguém vai roubar o iPad das suas crianças, entendeu? O que eu acho que eu gosto muito, gostei muito nesse livro é a intensidade dos sentimentos dela. Ela se descobre apaixonada. A princípio, é um amor não correspondido. Eu não chamaria nem de amor, né? Uma paixão não correspondida por esse ex-namorado da infância que catou ela num momento que ela estava entediada. Eu acho que ela estava num tédio muito profundo. E aí ela começou a viver uma história e meio que acreditou nela. E é tão complexo a alma feminina que a gente... O Paulo Coelho retrata muito bem isso. A gente fica imaginando diálogos. A gata vai encontrar com o homem dela. Já fica imaginando mil cenas, mil diálogos. Aí chega na hora, não acontece nada do que ela imaginou, óbvio. Mas por culpa dela, inclusive. E não sai nada do que planejou. Mas é muito agente ficar imaginando mil cenas, mil diálogos e tal. É muito intenso o livro. É apaixonante. Você se envolve com a linda. Você meio que se coloca no lugar dela. E ela vive essa coisa de paixão não correspondida. Queria passar em frente à casa da pessoa de carro. Meu, é muito mulher isso. É muita gente. É muito real. É muito real. Muito verossímil. E é isso. Uma leitura muito boa. O que mais que eu posso dizer sobre o adultério? De como as mulheres podem ser vingativas quando se sentem menosprezadas. E o que são capazes de fazer. E aí o desenrolar da história é isso. É como ela lida com isso. Como o marido dela lida com a situação. Será que ele sabe? Se ele não sabe. Como ela faz para disfarçar. Ela tem um caso. Ela acaba... O que parece ser uma paixão não correspondida. Tem um desejo muito forte por parte do ex-namorado dela. Que também é casado. Então ela acaba... Ela acaba seduzindo ele. Ela acaba conseguindo meio que manter um caso. E esse é o desenrolar da história. E aí como o marido lida. Como ela lida com a situação. Como o marido lida. Até onde isso pode levar. E ela luta. Ela quer o cara. Ela luta por ele. A vida da linda. O ponto de vista da linda. Em como a gente... Às vezes a gente admira as pessoas. Acha que a vida delas é perfeita. É um conto de fadas. Mas não existe o conto de fadas. Todo mundo tem problema. Uma vez eu li uma frase assim. Mulher não trai por hobby. As mulheres não são tão propensas. Eu acho que isso é... Não é botar a culpa na evolução. Mas é. A evolução favoreceu mais aos homens. No sentido de conquista. O homem precisa de conquista. De... Ah... E atrás de caça. Desse desejo. A mulher... Ela... O amor a satisfaz. Eu penso que os homens, eles separam muito bem sexo de amor. Amor é amor. Sexo é sexo. Ele... Um homem pode te amar. Se é alucinado por você. Ele vai ali, transa com a outra. Volta como se nada houvera. Nem lembra mais daquilo. A mulher não. A mulher, ela... Ela trai quando ela... Ela... Quando... A coisa não tá legal. Se ela já chegou a procurar outra. Porque a coisa não tá legal. E... Aparentemente no casamento dela tava tudo bem. Mas ela já não tinha mais desejo pelo marido. O que acontece, né? Muitas vezes os relacionamentos, os casamentos caem numa rotina. Haja imaginação. Pra manter acesa a chama. E... Ela tava passando meio que por esse momento de apatia sexual. E aí apareceu um... Essa história inusitada na vida dela. E foi transformador pra ela. Foi uma experiência que acrescentou muito a ela. E a gente acompanha toda a evolução dela. Ela começa o livro ainda meio menina, eu acho. E termina mulherão, sabe? Que essa... A reviravolta que um amor, que uma paixão pode causar na vida da gente. Pode fazer com a gente. E é isso, então. Obrigada pelo presente, Paulo Coelho, mais uma vez. Me senti muito importante. Sempre gratidão. Minha eterna gratidão a você. E é isso, gente. Recomendo a leitura. É muito interessante. Pra quem tem mais de 16, tá? Porque tem umas cenas meio fortes e tal. Adoraria ler mais essas cenas. Assim, viu, Paulo? Foi uma experiência gratificante. Pretendo ler de novo, em breve. E é isso. Olha, minha vida está indo super bem. Vou ler um trechinho pra vocês, pra encerrar. Minha vida está indo super bem. Tudo anda como planejei quando era adolescente. Estou feliz. Mas, de repente, alguma coisa acontece. É como se um vírus tivesse infectado o computador. Então, a destruição começa. Lenta, porém implacável. Tudo anda mais devagar. Alguns programas importantes requerem muita memória para serem abertos. Certos arquivos, fotos, textos desaparecem sem deixar rastro. Então, é isso. Espero que leiam. Espero que gostem. Aceito sugestões de livros para próximas resenhas. Deixem aí nos comentários os livros de Paulo Coelho que vocês leram, os que vocês mais gostam. Se já leram Adultério, pra gente comentar. Menciona no Twitter, que é o do RT. E é isso, galera. Muito obrigada pela companhia. Dica de leitura da Detremura. Adultério. Livro fascinante, envolvente, apaixonante. Adorei. Adorei. Fica a dica. Obrigada, gente. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Se já é inscrito, dá aquele joinha pra fortalecer, beleza? Beijos. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Adoro vocês.